Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 14 da prova da segunda fase. A questão diz assim. O propósito em relação à superfície da estrada é tal que... Então, ele colocou aqui ao longo de um comprimento estranho, né? Normalmente, a gente não usa comprimento, a gente usa ao longo de uma distância, né? Vamos lá fazer o quê, né? Bom, mas enfim, ele falou o seguinte, que o caminhão tem água até a sua metade. Então, suponha que a água, ela estaria aqui na sua metade. Então, nas duas situações que eu vou representar, vai ser o seguinte. Como essa situação aqui, a gente vai considerar o seguinte. Que o caminhão está indo para cá com uma determinada velocidade diferente de zero. Ele está em movimento. Aí, o que acontece? Se ele tiver uma aceleração diferente de zero, ou seja, ele estando acelerado, a água, ela vai ligeiramente dar uma pendida para trás, devido à inércia. E aí, ela forma um ângulo teta com a horizontal. Pode ser até a horizontal da carroceria mesmo, certo? Então, eu posso dizer o seguinte. Isso aqui vai acontecer por quê? Por causa da inércia, né? A água, ela vai ser empurrada para trás, formando um ângulo teta. Agora, imagine nessa situação aqui, né? A gente tem o caminhão indo para lá com uma velocidade constante. O que isso significa? Se a velocidade está constante, a aceleração é igual a zero. Então, a água que está aqui no meio da carroceria, ela vai permanecer no seu estado de inércia. Se ela vai permanecer no seu estado de inércia porque a velocidade é constante e a aceleração é nula, né? A gente pode dizer, né? Só para encargos de consciência, f não é igual a mA. Se esse cara é igual a zero, as forças que atuam sobre a água vai ser o quê? Zero. Ela vai permanecer na situação de quê? De repouso, de inércia. E qual vai ser o ângulo formado aqui? O ângulo formado aqui vai ser de zero grau. E aí, a gente pode analisar o seguinte. Qual é o cosseno de zero grau? A, o cosseno de zero grau é igual a 1. Então, isso remete à resposta da letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.